Aí o patrão, deixa eu te falar, tem um cado de limara lá, eu não sei se é do desgaste mesmo Fala comigo aí, tá vendo? Tem uma telinha de sugição, tá vendo? Essa telinha, se caso ela entupir, ela atrapalha lá Ou pela limária, é alguma coisa que deu ruim, fala comigo aí